Fala aí galera, aqui é o Henrique, bem-vindos ao décimo episódio de Punt Club, quero começar agradecendo todo mundo como eu tenho feito em quase todos os vídeos, acho que em todos os vídeos na verdade né, todo mundo tá se inscrevendo, todo mundo que tá comentando, deixando dica do que eu tenho ou não o que fazer, valeu! Pô, vocês estão ajudando não só a série em si, mas estão ajudando o canal, e eu tô muito contente com isso pessoal, valeu mesmo! Negócio seguinte, o episódio anterior veio pra provar só uma coisa, o jogo não é fácil, eu tava achando aqui que tava tranquilo, tava meio triste até, pô, será que é só isso cara? Meu personagem com status 4, 4, 6, ou ele tava 5, 4, 6 ou 5, 4, 7, não sei, desse jeito aí já tá em segundo, vamos chegar na próxima luta ali, provavelmente depois vamos enfrentar o que? Vamos recuse, vamos chegar em primeiro, campeão da liga amadora, a porra toda, tá fácil, tá ficando triste, tá ficando decepcionado, porque eu gosto de uma dificuldade né, aí vem o nosso querido amigo, Cadê o nome dele? O Salvador Pantes, e o que que ele fez? Ele deu uma surra de giromba mole ó, desse tamanho no nosso querido Creed, e depois por desatenção, não prestei atenção na barra de vida atual que ele tinha, mandei ele lutar de novo, e aí ele tomou mais uma girombada nervosa giratória, sem limites, acho que não tem como eu ver o nick do cara né? Do outro maluco lá, eu sei que na segunda luta eu tava querendo trocar o personagem, sabe, não quero, é, vamos controlar o outro ali que tá batendo nele, porque o nosso tava muito bosta, Enfim, ele tava contundido, ele conseguiu uma concussão cerebral no meio dessa brincadeira, eu acho que isso você pode achar, ou melhor, você tem que achar que é uma coisa meio preocupante, Ali tá dizendo que ele vai se recuperar em um dia? Pode até ser, mas eu acho que do trauma da surra que ele tomou, vai demorar um pouco, Isso serviu pra que? Serviu pra finalmente criar algumas metas do nosso personagem, e eu vou criar conforme os comentários também, Teve um comentário que me chamou bastante atenção, e se você for pensar, ainda bem que o nosso personagem apanhou desse jeito, e não avançou, Se bem que eu não acho que ele ia pra primeiro lugar, né? Comentaram o seguinte, Henrique, antes de você chegar em primeiro na Liga Amadora, faz todas as tarefas do Roy, da parte do Roy, Então eu acredito que isso é, por enquanto, a missão lá de recuperar o carro dele, e a das flores, né, entregar as flores pra irmã dele, Não sei se tem quest depois, mas por enquanto, as quests do Roy, lá da parte do Roy, se resumem a essas duas, Faz aquilo lá antes, porque se você chegar em primeiro na Liga, vai acontecer algumas coisas, Onde você vai perder acesso a algumas coisas que você ainda não tem, Então se vocês forem pensar, ainda bem que ele apanhou, né Creed? Ninguém aqui quer ter o mal, cara, mas ainda bem que você tomou aquela surra lá, Vai servir pra alguma coisa, pelo menos, né? Além disso, metas de treinamento e de trabalho, Temos 205 dólares e, eu acho que os outros aparelhos, Um é 150, e o outro 250, não me lembro, Vou acabar comprando, eu não vejo por que ficar andando com esse dinheiro, O pessoal já comentou muito o negócio do assalto, então faz você ficar um pouco com o cu na mão, E eu não vejo no que gastar, além de, das peças, né, do, como é o nome? Dos aparelhos de treinamento, e com a comida, a comida também tem limite, Eu não posso comprar infinitamente, não, eu vou comprar 700 bifes ali, Encomendou direto da Freeboy, não, acho que o limite é 7, Pelo que o pessoal tinha comentado, deixa eu ver, Eu tenho uma, e tem aquele outro hambúrguer também, mas, Acho que foi o Dark, inclusive, que comentou, que o limite é 7, Então eu não vejo muito no que gastar, vai ter uma hora que você vai ter muito dinheiro, E não vai ter o que comprar, a não ser que, O jogo crie, eu quero crer no seguinte, Que como, você vai avançando, O jogo vai criando algumas novidades também, é isso que eu quero, Outra coisa que comentaram, comentaram que aqui na casa, Inclusive, eu passei o mouse aqui em cima, Tinha uma flor, então vamos coletar essa flor, Da hora, mas eu preciso de mais 4, Falaram que tem mais uma, No, No armazém das lutas clandestinas, Não sei se eu vou lá, Eu não vou perder muito atributo também, Vai de busão, Dá falta ele ser assaltado no busão, Já ele vai ficar com fome, Mas é o seguinte, vai pra, Vai comprar comida, Ah, tá, me zoa, Bom, O jogo tá nos dando uma dica, Eu acho que essa dica vem de uma forma meio traiçoeira, Demorou, né, É, Talvez você vai querer ficar mais forte, Antes de começar a economizar, Ou melhor, A querer economizar dinheiro pra montar seu ginásio em casa, Por que que não vem uma dica dessa antes, né, É, Que você sabia do risco, Todo mundo comentou, Enfim, Eu sei, pessoal, Mas, Eu não tava preparado, Eu acho que o nosso personagem não tá preparado pra esse tipo de coisa, Existe muita gente fina por aí, Não, Como tem muita gente fina na rua, O jogo quer que você tenha certeza que você vai aguentar o tranco, De andar com essa grana toda no bolso, Enquanto você tenta fazer seja lá o que você estiver pensando em fazer, Vocês viram que eu não tava nem pensando, Em ir comprar algum aparelho, Pensando em comprar comida, Coletar flor pra minazinha, E aí apareceu o que? Apareceu um puto, Vocês sabem quando que eu vou escolher essa opção aqui? Nunca, Ele tá com fome, 4, 4, 6, Eu não sei se essa porra dessa concursão, Vai atrapalhar na luta, Aqui tá dizendo que atrapalha no treinamento, Vamos tentar, pessoal, Ele já tomou uma girombada, Eu fico sem palavras, Eu fico sem, Ter como externar todos os meus pensamentos aqui, O que mais pode acontecer com ele? Então vamos ver o que que vai dar, Vem e tente pegar, Ele vai lutar por causa do dinheiro, Ele é 6, 3, Não, Perdemos, Porra, Certeza, Eu selecionei busão, Acho que nem selecionar busão, Eu selecionei, Aqui é outra dica dos inscritos, Henrique, Tira as táticas balanceadas, E coloca lá o caminho do tigre, Que é uma tática baseada em força bruta, Tem bastante dano, Mas tem muito consumo de energia, Nós temos uma skill interessante, Né, Pra, Skip ataques, Talvez ajude, Mas eu não tenho certeza, Vai ser novidade também isso daqui agora, E o nosso braço bate mais forte, Vamos precisar de muita sorte, O atributo do cara, Eu falo totalmente superior, Não é verdade, Ele só é superior em força, Agilidade, Nós temos mais, Ele tem 5 skills ativas, Ele tem até um, Muta que o pariu, Se ele bloquear um ataque do oponente, A força dele aumenta, Pensei que eu já tinha visto de tudo, Se algum dos seus ataques, Né, Forem bloqueados pelo seu oponente, Os outros ataques, Vão custar 25 menos energia, Puta que pariu, Dewey, 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 Vai saber o nome dessa porra, Vai dar merda, Porra, Certeza, Round 1, De 99, Meu querido Creed, Caceta esse maluco, Isso, Mostra pra todo mundo, Que você não é só um, Um suco de bosta, A energia do cara, Tá caindo, Muito bem, Estou confiante pessoal, Estou confiante, Não, Não tô tão confiante não, Bate nele, Um soco de cada vez, A energia do cara, Já vai acabar, Isso, O round tá demorando, Eu olhei pro round ali, Pô, Acaba a porra do round, Porque senão, Nosso personagem também vai tomar, Será que ele vai conseguir, Antes de acabar, Não vai conseguir, Tem um pouco de tensão ainda, Nenhum objetivo, Vai ser fácil pra gente, Pelo jeito, Não vai, O cara suou o gom, Ele ficou ali, Pra tomar a muqueta, Interessante, Que é um ladrão, Que respeita a regra, Regra de round, Tudo mais, Não tá usando arma nenhuma, Só em jogo, Você vê um negócio desse, Ganhamos dois pontos, Perdemos dez de saúde, Coisa normal de isso acontecer, Ainda mais pra um cara, Que tá com uma concussão cerebral, Tá muito fudido, Ih, Ganhou trinta de humor, Então tá ok, Você devia tomar mais cuidado, Enquanto você carrega, Bastante dinheiro, Agora você me avisa, Por que que não avisa antes, Não, Vai de busão não, Deixa, Deixa alguém tentar, Saltar ele, Aqui a flor, Eu devia ter olhado, Antes de começar a gravar, Porque provavelmente, Comentaram também, A localização das outras, Mas não deve ser muito difícil, Eu acho que todas estão, Já disponíveis, Eu acho que eu posso chamar dessa forma, Nesses locais, Que nós já destrancamos, Então vamos, Será que eu já compro, Aquele outro aparelho, Lá pra agilidade, Não, Eu compro só comida, Vamos no armazém, Lá na lojinha do Apu, Vai a pé mesmo, Vamos ver se tem alguma flor, Em algum lugar, Só se tiver por aqui, E aí a câmera tá em cima, Eu não vou conseguir ver, Acho que não, Comprar comida, Comprar o que der, Ah, O refrigerador tá cheio, Congelador, O que mais, Aí eu não posso, Comprar nem outra, Não vou tentar não, Tá bom assim, Temos 85, Não encontrei nenhuma flor ali, Vamos ver aqui, Não, Acho que aqui não vai ter, Acho que nas duas lojas, Não tem como encontrar isso, Vamos ver no, No escritório do Mickey, Aqui, Mais duas, Estaremos tranquilos, Traduzir de uma maneira legal também, Não era exatamente isso, Mas nós estaremos bem, É isso, É, Tudo que você, Seja lá o que você for fazer, Faça com alguma razão, Pra aquilo, Eu achei que tinha bugado, Né, Pô, O maluco ficou tão puto, Que nem a opção, De pedir comida, Aparece mais, Mas aí comentaram que não, Que eu já esgotei aquela opção, Então só aparece aqui, Seria disponível, Que seria se eu clicasse, Então pra ele, Compartilhar a sabedoria dele, E aí ele dá essa mensagem, Vocês estão vendo aí, Se você não tem nada, Pra dizer, Apenas diga, Diga apenas uma vez, É isso mesmo? Tá bom, Ele tá compartilhando, A sabedoria dele, Na percepção dele, É isso que ele tá fazendo, Ok, Faltam duas, Será que no bar tem? Só pode ser no bar, Não vai a pé mesmo? Não sei se vai estar debaixo, De onde a câmera tá também, Aqui a flor, Mais uma, Ele não vai encontrar, Eu acho que ele não encontra, Outro hambúrguer, Enquanto ele não comer aquele, Eu posso mandar ele lutar? Eu vou mandar ele lutar, Ok, Nenhum pessoal, Eu já ia uso de novo, Tá certo que ele, Eu já ia falar, Vai ser uma luta tranquila, Mas essa skill aqui, O nosso cara ainda tem uma concussão, Tá certo que é concussão, Só afetaria o treinamento, Não tenho certeza ainda, Então por isso, Aí as aspas, Não sei, Depois daquela ação, Que ele tomou, Não consigo mais sentir confiança, Não, Tenho sempre quase certeza, Que vai dar merda, Sempre quase certeza, Tô me expressando bem também, Vamos ver, Só faltava ser um easter egg, Mas eu acho que não, Seria muita viagem, Falar que é um easter egg, Ser o cara, O Jailson mesmo, Ser baseado no Jailson, Porque é na frente de um bar, O pessoal comentou, Que tem algo a ver com o bar também, Não vou comentar sobre esse tipo de saliença, Que eu andei prestando atenção nos comentários, Aí o pessoal oferecendo suco de laranja, Quero nem saber o que é, Como diria, O grande Kajibra voei, Deixar pra lá, Chegou no segundo round, Ganhamos 4, Perdeu 8 de saúde, Ganhou 30 de humor, 9 pontos, Dá pra comprar alguma coisa? Tá ficando difícil encontrar o oponente pra você, Agora você é um dos melhores de nós, Você conseguiu, Você venceu 5 vezes, E ele tá falando, Eu sempre acreditei em você, Eu nunca, Pra ser sincero, Eu nunca sei quem tá falando, Que tá acreditando na gente, É o jogo falando com a gente, O próprio personagem falando com a gente, Era o cara ali, O nome dele, E, Antes que eu me esqueça, Eu acho que você é o Bo, cara, Eu gostei de ouvir isso, Eu vou te pedir uma, Uma certa ajuda, Eu tenho um irmão, Gêmeo, Que livre no trailer park, E ele tá com alguns problemas com os vizinhos, Meu amigo, Nosso personagem tá meio na bosta, Então seria da hora, Se você pudesse ajudar ele, Mickey, Tem o Mickey, Tem o Mickey, Eu ia fazer uma piadinha infame, Aí já já vai ter a Minnie, Eu preciso encontrar o Mickey, Mickey, Será que posso ir lá com a concussão, Velho? Talvez a flor esteja lá também aqui, Porque no trabalho não é, No trabalho só tem uma opção, No ginásio eu também não acho que seja, Como é caminho, Vamos dar uma olhada no ginásio, Só falta ser lá dentro, Lá dentro seria putaria, Não deve ser, E aí eu não sei se o nosso personagem estaria forte o suficiente, Para cuidar dos problemas do, Um acampamento de motoqueiro, É isso, Eu acho que eu posso traduzir dessa forma, Seguinte, Fiz até um backup do save game, Que eu estou curioso para ver o que vai acontecer, Se der merda, Posso voltar, Se for uma merda muito grande, Eu volto, Se for uma merda aturável, Continuamos desse jeito mesmo, Vai a pé, Puta que pariu, Tem gente perguntando, Pô, Eu sou novo no canal do Henrique, O que que é, O que de achos é, Chico Doce, Chico Doce é isso aqui, Quase que eu botei o mouse, Na direção da miromba, Não é isso não, É isso aqui, É o cacetete, O taco, Ali é o famoso Chico Doce, Tem flor aqui, Nosso personagem procurando por flor, Eu acho que ele não vai impor muito respeito, Acho que não, Então vamos conversar, Isso aqui não é o primeiro cara lá não, Que tenta roubar até o que a gente não tem, Acho que é esse mano mesmo, Vamos ver, O teu irmão, O Tyler me mandou para te ajudar, Ah isso é foda cara, Meu nome é o Mickey, Conhecemos o Mickey, Ele parece ser um cara bom, Mas seria melhor eu tomar cuidado, Antes de fazer algum tipo de negócio com ele, Traduzindo livremente também, Então qual que é o problema, Além de viver nesse buraco, Porra, Como é que você chega falando isso para o cara, É o meu vizinho, O Bobô, Ele escuta essa música ridícula o dia todo, Eu não consigo nem me ouvir, Ouvir meus próprios pensamentos, Aparecendo o Brasil cara, E é claro, Eu podia bater nele, Mas eu estou com medo de matar ele por acidente, Você poderia conversar com ele? Você parece o tipo do cara, Que conseguiria persuadir ele, Tá bom, Novo objetivo, Precisava conversar com o Bobô, Teu nome legal também, Deve ser um cara gigantesco, Para ver se eu consigo fazer o Bobô, Eu vou ser mais respeitoso com o seu, Com seus vizinhos, Que a música alta pode perturbar, Isso é óbvio, Ok, Eu vou conversar com o Bobô, Beleza então, Então eu terei um presente para você, Entendi, Big Bobô, Quero nem ver, Ei mano, Você é o Bobô? Sim, Sou eu, Quem pergunta? Objetivo atualizou, Conhecemos o Bobô, Por enquanto, Tudo bem, É, Você encontrou o Bobô, E você sabe de uma coisa? Pela primeira vez, Eu tenho que admitir que eu estava errado, Em que sentido? É, O Mickey disse que, Tem um problema com essas músicas, Aí que você ficou ouvindo, Tudo mais, Você me entende né? Esse é o problema dele, Não o meu, E se você não quiser, Problema, Pera aí, Eu traduzo depois, A porra toda, Puta que um pariu, Vou nem comentar não, Depois eu traduzo lá, Porque eu, O cara com o Chico Doce na mão, Ele bateu com a mão, O que você vai discutir com o cara desse? Se liga, É que não tem como contundir mais né? Senão ele estava, Ah, Você é tão engraçado, E tão fraco, Eu terei minha vingança, Entendi, O cara estava preocupado, Que se ele batesse muito no cara, Eu estava, Estou com medo de matar ele cara, Estou com medo de matar ele, Quem vai lá? Vai o otário, Do nosso personagem, Toma uma legítima, Você queria saber, Que ia tomar uma surra, De, De Chico Doce, Foi isso que o nosso personagem tomou, O cara é tão ignorante, Que ele tem o Chico Doce na mão direita, Ele te bate com a mão, Que não tem nada, Ele dá porrada também, Ele reveza, Demonstra, Uma certa destreza, Demonstra afinidade com a luta né? E quem toma no cu, Nessa história toda? Quem? Adivinha só, Eu não sei se eu volto, E como eu disse, O backup está feito, Como está gravado, Quer dizer, Eu posso voltar no vídeo, E ver os status dele, Acho que eu vou deixar, Para fazer isso depois, O meu objetivo também, Era de vir até aqui, E coletar a flor, Então, É, Acho que eu vou retornar, Então um passo, Vou continuar procurando a flor, Que não é né? E aí, Quando estivermos mais fortes, E com o cérebro normal, Curado, Nosso personagem volta aqui, Acho que é o melhor, Que eu posso fazer por enquanto, De uma coisa, Tenho certeza, Melhor não mexer com o grande bobô, Pelo menos não por enquanto, A flor não está lá, Então também não devia ter perdido muito tempo, Então só nos resta procurar, Onde nos resta procurar? No café? Vamos ver no café, Ei, Você está horrível, O que aconteceu? Ah, Foi só um arranhão, Eu sou mais forte, Do que qualquer um possa imaginar, Ah, Cara, Só que você está me parecendo, Meio perigoso, Eu gostaria, Talvez seria uma boa, Se alguém olhasse isso, Alguma ideia? Tenta Chinatown, Os doutores chineses são conhecidos pelas suas habilidades de cura, E pelo arroz, É claro, É claro, Eu coloquei por minha conta, Valeu, Case, Talvez eu deva realmente dar uma, Procurar, Conhecer ele, Não se preocupe, Interpretação de texto, Improviso incrível, Aqui a flor, Finalmente, Coleção completa, Herbatório, Não está totalmente errado não, Tá pessoal, Aí comentaram, Não, O certo, É herbário, É isso, Aí eu estou comentando errado, Herbatório é em espanhol, E serve para o mesmo bagulho, Então, Comentei errado, Traduzi errado, Traduzi mais ou menos, Traduzi para o espanhol, Então não traduzi errado não, Bom, Mas aí deve ser para pagar, Teve um amigo meu, Que comentou que, Para você, Se curar de lesões, Então acho que era isso, Que ele se referia, Tinha alguém que fazia isso, Mas só, Grana, Falta quase, Meio dia para ele se curar, Da concussão cerebral, Seria uma boa, Não, Tem um, Qualquer coisa, Que acontece com alguém, Tem um prazo de validade, Não, Daqui seis meses, A tua perna vai estar boa, É estimativo, Mas se fosse exato, Assim ia ser interessante, Vocês entenderam o meu raciocínio, Devanei, Vamos para a casa do Roy, Ai de busão mesmo, O cara está com uma concussão cerebral, Andou a tarde toda, Vamos entregar cinco flores para a Adrien, Isso deve ser o suficiente, Muito obrigado, Isso é realmente incrível, Eu acho que meu irmão estava certo sobre você, É você também acha? Quer dizer, É você acha? Sim, Nós deveríamos sair mais, Novo efeito, Em apaixonado, É, Você está em amor, Você está em amor, Você está apaixonado, Você não precisa de muito, Você gasta menos energia, Enquanto treinar, E, Você não precisa de tanta comida, Quem comentou, Eu devia, Está certo que eu devia ir atrás, Para agradecer pessoalmente, Não pessoalmente, Mas colocar um, Eu vou ver se depois, Não, Não vou ver não, Eu falo para vocês, Não, Eu vou ver se na hora que eu for editar, Eu vou atrás de cada comentário, Coloco aí na tela, Todo mundo que comentou essa dica, Mas eu estou ligado, Que eu vou estar com muita preguiça, Morrendo de sono, Vai ser o tempo de terminar a gravação, Tirar o ruído do áudio, Renderizar e enviar para vocês, Então não vai dar muito tempo, Não, Mas você que comentou essa porra dessa dica, Aliás, Todo mundo, Eu já agradeci no começo, Mas agradeço de novo, Valeu, Acho que ele está com fome demais, Para treinar, Teve gente que falou, Que tem como recuperar, A fome dele, Fica meio estranho, Barra de fome, Recuperar a fome, Com o Roy, Será que é para relaxar? Não, Deixa eu ver, Eu só recupero o Mor, Não, Recupera também, Mas aí vai o dia todo nessa porra, Reparem, Demora muito, Dia cinquenta, Eu vou mandar ele comer alguma coisa, Não quero que ele perca nem uma hora, Vou tentar mexer naquela porra daquele, Motor, Recuperar o carro do cara, Porque como o pessoal foi bem insistente, Não insistente, Eles conseguiram me convencer, De que eu preciso realmente, Fazer essa quest do Roy, Antes de avançar no resto do jogo, Não, Não é aqui não, Vamos ver o que que dá, Vocês vão concordar, Que tem bastante status, E isso deve ser o suficiente, Para reparar, Não sei como ele pensa, Que ele vai reparar, Uma porra do motor, Martelando desse jeito, Mas quem sou eu para julgar, Status tem, Vamos ver quanto tempo leva, A concussão passou, É um buff temporário, Né, Esse negócio do, De ele estar apaixonado, Então seria o certo, Eu voltar a treinar agora, Ao invés de ficar perdendo tempo, Fazendo essa porra aqui, Não tá me ajudando em nada, Tá bom cara, Será que eu preciso parar, Tem que falar com ele, E aí, Vamos treinar junto, Inclusive, Teve gente que comentou, Que não sabe se é um bug, Pô cara, Fiquei três dias, Martelando lá, E não saiu disso, Só falta eu estar, Nessa mesma pegada aí, Tem mais nada, Para interagir, Creio eu, Eu ia falar, Pô, Foi um dia inteiro, Não, Ele ficou com fome, Antes disso, Tá me zoando, Que vai precisar de mais, Perdeu até um, Um dia de buff ali, Que ele podia ter usado, Para treinar, Pelo jeito, Deve continuar na mesma, E aí mano, Vai treinar ou não? O maluco, Colou o cão na cadeira, Ali não sai de jeito nenhum, Deixa eu ver se conversar com ela, Acontece alguma coisa, Não quero irritar ela, Com esses baratos românticos, Por enquanto, O que foi que apareceu, No final ali? Ela me parece, Feliz de qualquer forma, Estar feliz de qualquer forma, Quer dizer, Ele tá com medo de chatear, Que pô, Eu não entendi cara, Qual é o teu pensamento? Conversar, Dar um presente, Provavelmente nós não temos, Esse presente, Eu vou ver isso depois, Talvez seja um outro objetivo, Uma outra quest, Tô achando que eu perdi, Uma porra de um dia inteiro, Um dia de buff, Tentando reparar, O que não dava para reparar, Então, Vou te contar um negócio, Viu? Comida ele tem em casa, Eu vou treinar, Esse episódio, Teve, Eu ia falar, Pô, Não teve luta, Teve, E a única que ele ganhou, Foi a luta lá do, Não, Ele ganhou duas, Do Jailson e da Assaltante, Para ser sincero, Ele já tá treinando, Há um certo tempo, Eu acho que foi quase o dobro, Cara, Ele cansou, Eu sei, Mas eu acho que ele treinou, Quase o dobro, Só por causa desse efeito, Será que tem como, Conseguir de novo? Só falta ser por tarefa, Não, Você tinha tarefa, Lá das flores, Aí você conseguiu esse buff, Agora você vai ter outra tarefa, Aí você consegue o buff de novo, Eu tava crente, Eu já tava contente, Que o bagulho ia ser infinito, Não é não, Tô querendo demais também, Né, Aqui eu acho que já tava no limite, Será que eu consigo meter um 5, 4, 7, Não, Não consigo não, Ganhei uma pontuação da hora, 4 vezes o que ele perdeu, E estamina 3 vezes, Aí vai dar pra manter, Agora, É que agora ele já tá cansado, Quer dizer, Ele vai cansar, Né, Só se esse buff segurar muito, Mas não deve segurar tanto assim, 10% só, 9, Aí agora ele cansou, Ele ainda tem comida, Acho que eu vou mandar ele comer, Não, Dá pra mandar ele descansar, E depois eu mando ele comer, Mandar ele trabalhar, Pra conseguir mais dinheiro, Tô começando, Como tem muita gente, Comentando sobre, Agilidade, Eu tô começando a pensar, Em treinar agilidade, Mas aí eu acho que, Ia perder o foco, Tá certo que lutador de boxe, Ele é ágil, Né, Quer dizer, Depende do lutador, Tem diversos estilos, Mas, Eu não queria mudar muito a build, Tá certo que se você for pensar, Pô cara, Você tá pensando em chegar o que? 20 de forças, Deixar lá 4 de agilidade, 50 de estamina, Não, Não digo uma coisa tão assim, Mas, Sei lá, Eu ainda tô meio indeciso, Em relação a build, Pelo menos ele tá melhor, Que no final do episódio anterior, Final do episódio anterior, Cagaram em cima dele, Que porra foi aquela, 9 pontos, Qualquer skill agora, Vai me custar 15 também, Tem luta? Tem luta, Vamos lutar, Pelo mesmo cara, Por que que, Aquela hora lá, Eu não tinha prestado atenção, Na barra de vida, O jogo avisou, Não, Você tá mandando ele, Lutar desse jeito aí, Eu não me lembro, Se aquilo afetava, Na luta em si, Porque se afetava, Talvez foi por isso, Que nós perdemos, Ele tem, Os dois estados iniciais, Maiores que o nosso, Força, E agilidade, E estamina, Nós empatamos, Tem mais habilidades, E eu não sei, Se isso daqui, Vai fazer muita diferença, Acho que nós vamos perder, Pelo menos, Ele não vai ficar contundido, Creio eu, Não apareceu aquele aviso, Né? Boa, Começou bem, O cara bate muito forte, Que moqueta é essa, Cara? Vou até cruzar o dedo, A estamina do cara, Tá acabando, É isso, Boa, Mais uma, Mais uma, Vai acabar a estamina do cara, Antes que o round, Acaba, 33 no combo, Ele vai conseguir, Pessoal, Boa, Segundo round, Não sei se é isso daqui, Que tá fazendo diferença, Mas valeu, Recuperou um pouco de estamina, Temos mais que o dobro, Que ele, Então tá ok, Cruzar os dois dedos, Dessa vez, Vai ver o cara, Vem virado no girai, Ali no segundo round, Ganhei, Muito bem, Digamos que a concussão cerebral, Não vai atrasar muito a vida, Do nosso personagem, Ele ganhou 40 dólares, 2 pontos de skill, O score da liga dele, Aumentou, Da liga clandestina, Aumentou em 15, Perdeu 20 de saúde, Ganhou 70 de humor, Ok, Muito bem, O que mais que nós podemos fazer? Acho que, Deixar em natal, É só aquele negócio, Que o cara comentou, Para curar qualquer tipo de ferimento, Então não vale a pena, Tem 120 dólares, Manda ele trabalhar, Vamos dar uma olhada aqui, Eu acho que eu sei mais ou menos, Mas eu vou olhar antes, Os valores, 150, 150, Preciso de 400 dólares, Para comprar os dois, Eu quero fazer isso, Mas eu acho que eu vou comprar, Esse daqui primeiro, De 250, Tem gente comentando muito, Sobre esse negócio da bomba, Pô, Comprar bomba, Teve gente que comentou, Que não vale a pena, Algo assim, Então estou meio, Indeciso, Vou esperar o pessoal, Comentar mais sobre isso, Até que eu tenho feito, Algo, Bem ligado, Com os inscritos, Nessa série, O pessoal comenta, O que é para fazer ou não, E aí eu estou ajudando bastante, Ou melhor, Estou me ajudando bastante, Com as dicas, E como faço isso em vídeo, Quem assiste depois, Acaba sendo ajudado de novo, É um 5, Então vai de, Não, Vai a pé, Eu já ia falar, Pô, Eu acho que já estava, Quase dando 50, Não, Estava na, Ser bom demais, Para ser verdade, Será que esse, Efeito ajuda na, No trabalho, Também não, Podia que, Tinha que dar para parar, Quando eu quisesse daqui, Vai chegar a 200, Ele vai cansar, Vai cansar antes, Está muito cansado, Para trabalhar, Depois vai faltar, Olha, Meu, Um bagulhinho só, Cara, Que bosta, 170, Não me lembro, Se tinha muita comida, Acho que tinha o suficiente, Talvez, Então vai, É a pé mesmo, O dia vai acabar, Provavelmente a skill aqui, De 5, Vai voltar para 4, Mas isso dá para recuperar também, Por enquanto não, Caralho, Voltou, Não sei porquê, Mas eu fiquei assustado, Com o tanto que voltou ali, Por enquanto também, Acho que não tem muito, Como, Avançar muito, Nas skills, Eu não sei se mais para frente, Vai ter algum aparelho, Algum treinamento novo, Diferente que dá mais, Que rende mais, Estou muito, Estou muito seguro ainda, Para dizer assim, Já descansou, Vamos ver se eu consigo, Se eu consigo não, Eu consigo agora, Mais 50, Se bobear, Eu consigo, Já o valor, Daquela outra parte, Daquele outro aparelho, Eu poderia até arriscar, Já tentar juntar, Os 400, Para ir lá, Comprar de uma vez, Mas vai que o nível, Do assaltante, Também sobe, Né? Vai lá, Brincar com essa porra, Não, Aqui dá 26, Interessante, Que isso daqui, Dá os 3 atributos, Se você for pensar, Talvez seria melhor, Só treinar nisso, Né? Mostra o pai dele, Treinando nesse aparelho, No começo, Wing Chun, Acho que é essa a pronúncia, 250, 20, Para comprar um bife, E é só isso, É trabalhar, Dormir, É, Tem muito o que fazer, Né pessoal, As lutas, Por enquanto, Se eu for enfrentar, O Salvador Punches lá, Certeza que vai dar merda, Ou será que a luta, Seria contra o Gordon, Eu já ia falar, Pô, Por que que o Songmo, Tá aqui, Acho que não existe uma, Uma ordem não, E, Agora que eu vi, Dava pra ver, O resultado da luta, Eu queria ver, Quer dizer, Esse Kekus, Deve estar ganhando, De todo mundo, Há muito tempo, Eu não prestei atenção nisso, Calma, Vamos fazer uma coisa, De cada vez, Estamos avançando, De forma tranquila, Compramos mais um aparelho, Queria poder mandar, Ele lutar 700 vezes, Num episódio, Só num dia só, É melhor eu não fazer isso, Né, Cês viram o que acontece, Acho que nós já chegamos, Até nos seus 30 minutos, De vídeo, Né não, Vamos mandar ele descansar, Ah, De busão mesmo, Então é isso, Pessoal, Muito obrigado por terem assistido até agora, Continue comentando, Tenho que, Ainda tem muita dica, O pessoal já mandou bastante coisa, Que eu tenho que, Trazer isso pro vídeo, Trazer isso pro nosso personagem, Mas se vocês lembrarem, De alguma coisa nova aí, Qualquer coisa que possa ajudar, Não deixa de comentar, E valeu mesmo, Pessoal, Até mais, E valeu mesmo, E valeu mesmo, Tchau,